Coração Coração Tão apaixonado Coração Tão apaixonado Bota a mim esse fogo Esse fogo de amar Que aquece meu peito Coração Singular Possuído Me conto Pelo Seu nosso olhar Essa noite Lhe chamo Coração Singular Com você Eu vou Transar loucuras Eu vou Com você Eu vou Transar loucuras Eu vou Eu vou Com você Coração Tão apaixonado Coração Tão apaixonado Tão apaixonado Bota a mim Esse fogo Esse fogo De amar Que aquece Meu peito Coração Singular Possuído Me encontro Pelo Seu nosso olhar Essa noite Lhe chamo Coração Singular Com você Eu vou Transar loucuras Já Eu vou Com você Eu vou Transar loucuras Já Eu vou Com você Eu vou Transar loucuras Já Eu vou Com você Eu vou Transar loucuras Já Eu vou Com você Eu vou Transar loucuras Já Eu vou Com você Eu vou Transar loucuras Puxa, eu vou Puxa, eu vou